Olha o índio aqui. Foi um jogo difícil, sabia que tinha que lutar até o final para poder a classificação. E graças a Deus, todo mundo está de parabéns, a equipe toda correu, entregou. E graças a Deus conseguimos a classificação, agora vamos em busca da final. Qual foi a grande virtude hoje do Galo? Quase que a entrega, desde o começo do campeonato, nada foi fácil para a gente. Mas nós sabia que se entregasse ao máximo, ajudando um ao outro no dia a dia, nós íamos chegar. E graças a Deus conseguimos chegar ao passar do Goiás, uma grande equipe. E agora partiu para a semifinal e se Deus quiser chegar ao final, eu sou campeão. Obrigado, parabéns ao índio do Goiânia, também passando aqui no microfone da Band News, das Feras do Esporte. Aqui mais um atleta do Goiânia. Deixa eu chegar aqui, Thiago, pega aqui. O time batalhou até o final. Olha o Lima. Com o desempenho da equipe, até o final lutamos, conseguimos. Agora é focar na semifinal, que é o mais importante. Lima, rapaz, que time guerreiro, parabéns, cara. E o seu sentimento nesse momento? Ah, cara, é um momento de felicidade, né? Um grupo trabalhador igual o nosso. Só tenho a agradecer a Deus mesmo, o grupo todo de parabéns, nos vamos até o final. Graças a Deus conseguimos a classificação, agora é focar. E ver o que tem pela frente e batalhar mais ainda para conseguir ir para a final. Obrigado, irmão. Parabéns, Lima, que deixa aqui o campo de jogo. Marcão! Olha aqui, o capitão do Galo aqui, ó. Capitão do Goiânia aqui, na Band News. Cara, parabéns, irmão. Parabéns. Já fiz vários jogos na Serrinha. E essa, para mim, dos adversários, foi a classificação mais heróica que eu vi de adversários do Goiás no estádio de Alimpeiro. Parabéns a vocês. E essa classificação representa o que, capitão Marcão? Ah, cara, boa noite, primeiramente. A gente ficou muito feliz, cara. A gente trabalha demais. Só Deus sabe o tanto que a gente trabalha. Classificando em último, fomos desmerecidos por muitos. Quase todos. Mas Deus, eles é fião nos que trabalham. E hoje a gente chegou aqui, encarou os caras de igual para igual e conseguimos a classificação. Qual foi a grande virtude do Goiânia? Não só hoje, mas durante todo esse mata-mata. Ah, cara, é não desacreditar, velho. Acho que o fato principal foi que a gente nunca desacreditou um do outro. A gente trabalhou sempre muito forte e soube suportar a pressão. E hoje a gente saiu vitorioso, graças a Deus. Dá para almejar uma final, cara? Com certeza, a gente agora vai classificar para a próxima fase, né? Continuar com os pés no chão. Muito humildade, foco, trabalhar muito forte para chegar na semifinal e fazer um belo jogo. Obrigado. Capitão do Galo, o Marcão. O Marcão aqui no microfone da Band News, Thiago Menezes. E aí tem aqui o goleiro Léo atendendo a TV do outro lado. E ainda o Gustavo 25 no gramado. Em instantes, eu te chamo novamente, fera. Sim, brilhante trabalho do André Rodrigues, o Mago. A gente conseguia, a gente podia. E o nosso time é muito bom, muito qualificado. Então, isso é fruto de um trabalho que a gente vem fazendo há dois meses. E sabe, a virtude hoje principal, qual foi? Cara, felicidade, irmão. Poder tirar os caras aqui dentro, porra, não tem... É diferente, calar a serrinha? É diferente, calar a serrinha. Diferente, muito bom. É indesquecível. Entra para a carreira. Porra, acho que é a melhor partida da minha carreira. E dá para chegar na final, sabe? Com certeza, depois desse dia, depois de hoje, depois desse jogo. O Galo chega muito mais forte. Agora o Galo vai chegar na final. Parabéns, parabéns, Sábio. Parabéns, Sábio. Aqui o Léo aqui, Thiago Venezes. Rapaz, estou empolgado aqui com o pessoal do Goiânia. Estou atropelando o Thiago Venezes. Olha o Léo aqui, a muralha do Galo. Parabéns, eu fui quando Deus me concedeu a oportunidade de estar aqui. Agora, o resto lá dentro foi fruto de muito trabalho. Como eu falei ali atrás, hoje de manhã eu peguei e estudei bastante cobrança de pênalti do adversário. Estudei, fiquei umas duas horas fazendo isso. Então, acredito que foi recompensador. Por isso a variação ali, você saltou primeiro para a direita, depois você mudou para a esquerda? Foi na ordem dos cobradores, né? O Dieguinho, na verdade, eu arrisquei o canto. Foi mais pelo movimento do corpo dele, porque eu não achei vídeos dele. Mas os outros todos foram estudados e acredito que, como eu falei, foi recompensador. E agora a gente vê o Goiânia na semifinal do campeonato goiano. Já garante também a Série D do ano que vem. O que dá para pensar ainda nessa temporada? Cara, a gente vê como está a questão da pontuação. Mas se a gente conseguir a classificação para a final, a Copa do Brasil e até mesmo o título. O Léo, a gente já conhece essa parceria sua com o Glauber do ano passado. O que rendeu bons frutos para você e para ele também no Trindade. Essa parceria também é fundamental para você? O goleiro mais jovem a ser titular nessa edição do campeonato goiano? Acredito que a confiança veio a partir do trabalho, né? Ele sempre me deu essa confiança lá no Trindade. Eu não comecei jogando e fui conquistando essa confiança aos poucos. E no nosso acesso, depois que acabou lá, ele me fez o convite para vir para cá. E eu vim para cá sabendo da dificuldade que seria por ser a primeira divisão. Mas acabou que com o trabalho também, não só com o Glauber, mas do Thiago Felipe, treinador de goleiro, que estava no Trindade também e veio para cá. A gente está fazendo um bom trabalho e acredito que a gente vai colher bons frutos no futuro. O Léo, e dá para brigar pela final, cara? Após esses dois jogos belíssimos que vocês realizaram contra o Goiás, o Goiânia chega muito forte na semifinal e de repente é um candidato sério a chegar na final? Com certeza. Acredito que se a gente está na semifinal, a nossa obrigação é querer passar. Se a gente não quiser sonhar com o final, a gente nem precisa entrar em campo. Então, nós vamos buscar essa classificação de todo jeito. Obrigado. Goleirão do Galo, a muralha do Goiânia, Léo.